Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer a instalação do cavalete central aqui na Crosser e vou mostrar o passo a passo para vocês, tá? Eu nunca fiz esse trabalho, mas eu acredito que não deva ter muito mistério, tá? Aparentemente, esses suportes aqui, eles vão encaixados aqui na pedaleira Aqui, a gente usa Allen 8mm Eu tinha pegado aqui um kit de Torx, achando que era Torx, mas não é É Allen, tá? Então, dois parafusos Allen aqui Aqui do outro lado, é 14mm Detalhe que eu utilizei aqui a chave de impacto Mas caso você não tenha a chave de impacto É afrouxar esses parafusos antes, tá? Esses Allen aqui Eu utilizei aqui um bracinho de força E eu tenho esse cavalete aqui, tá? É um cavalete universal para motos Mas só que ele não é muito seguro Então por isso que eu estou instalando o cavalete central Ele não é seguro, ele não é prático Porque ele só serve para você fazer uma manutenção na moto mesmo Quando você estiver na sua casa, né? Na rua, óbvio que não tem como você utilizar isso daí E ele não é muito seguro, ó Porque a moto A moto balança em cima dele Por isso que eu falei que você deve afrouxar os parafusos Antes, tá? Isso se você tiver um cavalete desse Se você não tiver um cavalete desse tipo Alguém vai ter que ficar aqui segurando a moto Em linha reta E você fazer esse serviço Bom, e quais as vantagens de ter um cavalete central? Que é uma moto que tem corrente de transmissão Que precisa fazer ajuste, precisa fazer lubrificação Então você tem que ter um cavalete central É outra Para você verificar nível do óleo Eventualmente fazer um reparo no pneu Então precisa ter um cavalete central É fundamental Eu acredito que esse item aqui deveria vir de sério O primeiro passo aqui Eu acredito que é soltar isso daqui, tá? Esse suportezinho aqui Eu acredito que isso vai vir aqui Então agora eu vou soltar aqui esses dois allen E ver se essa peça encaixa aqui de boa Bom, eu encaixei aqui, ó Esses dois parafusos E vou colocar aqui na posição Mas vamos ver se isso daqui vai dar certo, tá? Porque essa crosshair aqui Ela tem É... Freio a disco na traseira E aqui passa a mola, né? Vamos ver se isso daqui não vai interferir em nada Bom, eu coloquei aqui então O suporte Né? Esse parafuso aqui Depois que você coloca o suporte Você vai perceber que ele fica um pouco menor É... Eu até pensei na casa de parafusos Comprar um parafuso um pouquinho maior Mas não há necessidade Porque o cano Que ele fica preso, né? É oco Então ele tem só um comecinho de rosca E depois Ele fica oco, né? Não tem rosca até o final Então essa rosca aqui Ela é exatamente o suficiente Para chegar até o fim Tá? Mas eu Mesmo assim eu vou ficar atento Eu vou Conferir isso daqui frequentemente Para ver se está firme Se não está soltando E caso eu perceba aí que esteja Soltando Né? O parafuso Ficando frouxo Eu vou comprar um parafuso É... Um pouquinho maior Do outro lado eu fiz a mesma coisa Ó, eu soltei aqui Esses dois parafusos, né? Coloquei aqui Então o suporte, tá? É... Nesse lado aqui Eu eliminei as arruelas E exatamente o mesmo procedimento Eu vou ficar de olho Eu vou observar Se vai ser necessário É... Colocar aqui um Um parafuso maior Ó, aqui antes de dar o aperto Final nesses dois parafusos Eu tive que afrouxar um pouco Deixar aqui bem solto Pra poder colocar O cavalete Aqui dentro, né? Na posição Porque se você der o aperto Aqui de uma vez O cavalete não vai entrar Então Deixa aqui bem Bem frouxinho Você coloca o cavalete Coloca aqui os O parafuso dos dois lados, né? Com a porca E aí com duas Com duas chaves 17 Você vai apertando Ó, então eu já desci ela Daquele cavalete, né? Bom pessoal, é... Eu não sei se pegou aí no vídeo Estava um pouco escuro Como que eu coloquei a mola O manual aqui É um manual bem... Bem tosco aí Não tem praticamente informação nenhuma É... É... Mas a que mostrava Aqui mostra, ó... É colocar essa haste Maior, né? Virada dessa forma aqui, ó Só que aí Como tá aqui Não encaixa de jeito nenhum aqui Então eu inverti aqui o lado, né? Coloquei o contrário E dessa forma Com a chave de fenda Ficou fácil colocar aqui, né? Descer aqui, fazer a lavanda e colocar O acionamento tá bem macio Eu vou mostrar aí pra vocês Desculpa o barulho dos cachorros aí É que muitas pessoas passeiam com o cachorro E gostam de parar no portão dos outros Onde tem cachorro pra fazer latinha ainda mais Então desculpem o barulho aí Então é isso Deixa eu mostrar o acionamento pra vocês Antes de mostrar o acionamento Só um detalhe Né? O negócio aqui, ó Ele fica roçando na balança Ó, fica pegando bem aqui, ó Eu não gosto De produto Paralelo por causa disso, né? Ao invés de ter aqui uma Uma certa distância Pra não pegar na Na balança Ele pega, né? Aqui com o tempo Vai acabar riscando tudo aqui Pelo menos pra acionar Tá bem em cima A gente pisa aqui Pronto E acionou Agora sim, né? Agora fica bom pra Lubrificar aí a corrente E ajustar a relação Agora sim É uma pena que isso daqui não vem De série Dois ou três acionamentos que deu aqui Já Já ralou a etiqueta Mas isso é o É o preço aí Realmente de peça paralela, né? Quando é peça original Provavelmente não acontece isso Ó, agora eu vou mostrar pra Desacionar Bem tranquilo Não tem segredo nenhum Você segura aqui Segura aqui E empurra a moto pra frente Ficou bem macio Ó, agora Ele não foi ali até o fim Ó Mesmo assim ele fica Meio que roçando aqui Ó, tá vendo? Aqui deveria ter uma Uma folga maior Aqui, alguma coisa Pra não ficar Roçando aqui É um trabalho até que Relativamente tranquilo Pra fazer em casa O ponto mais difícil É a colocação Da mola Esse procedimento aí Serve Pra todas as motos É Pode variar um pouquinho De uma pra outra Mas é basicamente isso daí Bom, então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Obrigado